Legal, vamos lá gente, olha só, sou professor Júlio César Sanches, coordenador, professor titular da pós-doação de regularização de imóveis na escola superior universitária, plataforma ISO, portal ISO. Se você quer fazer uma pós-doação online, focada na prática, para aprender a regularizar qualquer imóvel no Brasil, você que é advogado, advogado, arquiteto, engenheiro, investidor, então eu convido você, entra no site, é www.portaliso.com.br. Se digitar no Google, o Portal ISO já aparece. É a única pós-doação de regularização de imóveis. Uma pós onde os professores são advogados, engenheiros, não picareta, gente, não gente que nem da área é, né? Hoje em dia tem um anticurso de regularização de imóveis, você vai ver, nem advogado é, nem advogado é, gente. Olha que absurdo. E querer ensinar uma coisa para você que não faz, porque, desculpa, mas a organização de imóveis precisa entender de questões que só o engenheiro advogado entende. Ou seja, arquiteto, quem é do ramo, né? Corretor, ou seja, não é uma pessoa presa num cartório, ou uma pessoa que não é da área, que vai ensinar você a fazer, não. Então, cuidado, tá? Opta aí quem quer. Se você quer aprender de verdade a fazer regularização de imóveis, eu te convido, né? Para você atuar de verdade, tá? Então, pós-doação, focada na prática, online, na escola superior do estado. A pós em regularização de imóveis, é uma pós totalmente diferente, você vai adorar, você vai ficar apaixonado pelo curso, vai gostar bastante, tá bom? Conto com você e espero você. Um abraço e até lá.